É a primeira reunião para acertar como vai ser feito o trabalho. A união dos dois ministérios com as ONGs resulta num projeto para implantar ações de economia solidária junto a jovens apenados ou egressos do sistema prisional. O objetivo? Prevenir a violência e promover a inclusão. O objetivo é integrar essas pessoas, não só no mercado de trabalho, mas que o produto do trabalho deles seja comercializável, para se tornar um trabalho autossustentado. Nessa primeira fase, 10 estados vão receber cerca de 13 milhões de reais para dar início ao programa. Eles deverão atuar nos chamados Territórios da Paz, locais considerados prioritários pelo Ministério da Justiça para desenvolver ações de combate à violência e de promoção da cidadania. A Organização da Sociedade Civil Guaí foi selecionada para desenvolver o projeto em 12 cidades do Rio Grande do Sul. A coordenadora conta que cada comunidade vai decidir como vai ser feito o trabalho. Tem toda uma metodologia onde a participação da comunidade é muito importante, porque o objetivo não é só estar atendendo, incorporando, incluindo esses jovens. É constituir, enquanto território de paz, que são essas comunidades para o Ministério da Justiça, constituir um processo social que envolva o conjunto da comunidade, no sentido de estar superando os índices de violência e criminalidade daquela comunidade.